Salve, salve, pessoal do Netnature, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala é o Victor, eu sou o autor do blog, pra quem não me conhece, sou eu que escrevo e traduzo a imensa maioria dos textos que vocês leem por aí, eu sou formado em Biologia, com especialização na parte ambiental, sou professor, dou aula de Ciências, desde os pequenininhos até o pessoal de Ensino Médio, quando faz trabalho de campo, vai pro meio da mata, estudar Mata Atlântica, restinga, manguezal e tudo mais, e eu tô por trás aí dos textos que vocês acabam lendo no Netnature. A minha ideia de criar esse canal é pra aproximar, me aproximar de vocês, eu não tenho uma regularidade ainda em termos de tempo em que eu pretendo publicar textos, na verdade a ideia é que quando surgir um texto que eu acho que vale a pena, que eu julgue valer a pena comentar, aí eu gravo um vídeo conversando com vocês, pra dar uma fluidez maior e conversar com um pouco mais de tranquilidade. Talvez no futuro eu faça algumas lives pelo YouTube, mas o principal foco do Netnature ainda é texto escrito. Eu não pretendo deixar de escrever para o Netnature, eu não pretendo migrar da parte escrita para a parte de imagem, que nem vocês estão vendo aqui agora. Por quê? Porque eu entendo que a leitura e a escrita ainda é a melhor forma de divulgação de ciência, tá bom? É uma necessidade que a gente tem de ler mais, como povo, e de escrever mais. E eu entendo que quem gosta de ciência, quem gosta de ler sobre ciência, quem gosta de divulgar ciência, quem gosta de compreender como é que a ciência funciona, invariavelmente vai ter que ler. Vai passar a vida lendo. E isso é bom. Bom porque a gente não tem essa tradição em relação à leitura no nosso país. Então eu entendo que essa é uma maneira bacana de incentivar também. E por que textos escritos ou traduzidos, pelo menos no Netnature, se vocês descerem lá, tem o linkzinho do site que eu traduzi, né? E para aqueles textos que são de minha autoria, né? Sobre origem da vida, evolução biológica, mudanças climáticas, neurociência, filosofia da ciência, história da ciência e tudo mais. Se vocês descerem lá, tem a lista com os artigos científicos que foram consultados para escrever ele. Então é uma necessidade divulgar os artigos científicos que foram consultados. Principalmente nesse momento que a gente passa hoje no Brasil de extrema divulgação de pseudociência, de movimentos de anticiência, de negação da ciência. Então a ideia de fazer isso, de colocar os artigos e o link do texto que foi consultado, é a grande chave do Netnature. Por quê? Porque quem está lendo sabe que pode consultar, que vai encontrar lá a informação. Isso dá confiança naquilo que você está escrevendo e naquilo que você está traduzindo. Então a ideia não é migrar para cá, é só criar mais uma via de comunicação com o público que acompanha o Netnature, que agora em 2020 está completando 10 anos de existência. Então eu espero que vocês gostem, eu espero que eu goste também de gravar, porque eu não estou acostumado com esse tipo de gravação, exceto pelas aulas que eu tenho que dar para os meus alunos, mas eu espero que vocês gostem e espero que eu goste, também me sinta confortável para falar com vocês ou para gravar com mais tranquilidade. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, eu espero que a gente se veja em breve em um próximo vídeo e então até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho